Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai estar super insatisfeito com seu relacionamento com a Gwen Spider Girl. Sendo assim, eles vão apostar uma corrida e ele não vai aguentar mais namorar com ela e vai terminar. Depois disso, ele vai encontrar um esconderijo secreto onde, bom, ele vai beijar outra garota e a sua ex vai ver. Está curioso pra ver isso aí? Então assiste o vídeo até o final. Bora lá! Gwen, para de bater no carro, amor! Para de bater no carro! Você deu um tiro no meu carro, Homem-Aranha! Isso é inevitável, quer saber? Ah, eu não dei... Para de bater no meu carro! Para de bater no meu carro! Para agora! Para, para, para! Homem-Aranha, você atirou no meu carro! Eu tenho certeza! Eu fui fazer xixi no meio do mato e passei quando eu voltei, eu fiquei barulho de tiro e você atirou no meu carro. Gwen, você está muito irritante, está super difícil lidar com você, está me entendendo? Vai ficar complicado. O que você está fazendo? Não, desce daí! Ah, eu vou ser obrigado a te... Desce daí, maluca! Desce do meu carro! Desce do meu carro! Ah! Ai, Homem-Aranha! Você não deveria ter feito isso, eu sou sua mulher, você é esposa que... Ah! 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 Olha só! Vamos apostar a corrida porque a gente veio aqui para isso. Eu não estou te aguentando mais não, mulher. Ah! Ai, meu pai amado! Ela está super complicada. Mas calma aí que agora eu vou fazer uma parada legal. Ah! 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 Pronto, eu tonei meu carro, sua trouxa. Você estava no poderes aranha! É, com certeza. Galera, olha só que loucura. Parece que a Homem-Aranha não está aguentando mais a sua namorada Gwen, mas bora ver o que vai rolar aí. Vamos lá! 3, 2, 1, e vai! Parece que o Homem-Aranha não está aguentando! Aguentando ou aguenta? Uou! Uou! Uuuh! Ah! Ah! Capotei! Já saí de traseira! Vambora, Gwen! Ai, caramba, ela está batendo em mim! Ah! 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 Que mulher irritante! Ah! 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 Ah Nossa senhora. Nossa senhora, Gwen. Ainda bem que eu desviei. Toma. Você está roubando e agora Deus te deu o castigo. Mentira. Você usou minha frase contra eu mesmo. Sai. Você está muito irritante. Eu não estou te aguentando mais, mulher. Olha, eu vou acabar com essa vaca porque eu odeio vaca. Não, 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 não. Aqui. Na esquerda. Eu vou vencer a corrida. Você é muito ruim de roda, Gwen. Vou chegar no clube dos motoqueiros. Cheguei. Nossa senhora. Não, não, não. Você roubou. Você roubou. Roubei coisa nenhuma, mulher. Eu que ganhei essa corrida. Não. Ai, eu tenho que esquecer a facarinha do seu carro. Você está muito chata. Olha o que você causou. Vamos ter que fugir daqui. Os motoqueiros estão bolados com a gente. Sobre, sobre, sobre. Foge, foge, foge. 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 Que mulher irritante. Você está muito chata. Eu não sabe nem proteger uma mulher dos motoqueiros. Olha só, Gwen. Eu quero terminar com você. Ah, não. Vai terminar nada. Só termina quando eu quero. Eu que mando. Você manda nada. Você está muito chata. Eu não estou te aguentando. Maldita lei maria da penha. Olha só. Quer saber, Gwen? Eu vou sair daqui. Eu vou me esconder de você, trouxa. Galera, parece que o Homem-Aranha não aguentou mais a sua namorada. E ele finalmente resolveu se esconder dela. E eu espero que ela não perceba. Agora, o que será que ele vai fazer no novo esconderijo dele? Será que ele vai beijar outra garota? Vamos acompanhar isso no final do vídeo. Então assiste aí, hein? Ai, eu estou muito chateado. Ai, ai, ai. Quer saber? Eu achei um lugar que é muito bom para eu me esconder. Bem aqui, atrás desses containers. Yes! Vai ser o esconderijo secreto, onde a minha namorada nunca vai me descobrir. Blá, 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 blá. Ah, Letina. Eu vou jogar o lixo. Eu vim jogar o lixo aqui. Deixa eu jogar. Blá, blá, blá. Minha aranha. Oi, Arlequina. Como é que você está? Ah, como é que eu estou? Você está boa? Eu estou muito boa. Você está boa? Ah. O que você está fazendo aqui? Ah, eu estou me escondendo da minha ex-namorada. Ela é muito louca. Ela falou... Eu terminei com ela. Ela falou, não, você não terminou. E ela fica me seguindo e falando um monte de besteira para mim. Sério? Você está meio que oprimido pelo lado feminino do seu relacionamento? Estou mesmo, Arlequina. Isso não é nada bom. Ah, vamos sair daqui porque está muito mosquito. Não pode. Aqui é o meu esconderijo. Se eu sair daqui, ela vai descobrir onde é que eu estou. Ah, mas eu tenho um esconderijo melhor ainda. Aonde? Aqui, quer ver? Quer te mostrar? Eita. Dentro da lata de lixo? Isso aqui, amor. Aqui a gente pode fazer. É 0800 Bucu Bucu. Estou aqui dentro. Uau. Arlequina. É um bom esconderijo. Olha, eu sempre fui apaixonado por você, Arlequina. Ai, esse lugar está muito bom, Homem-Aranha. E o bom é que a Gwen nunca vai me ver aqui. Oxi. Cuidado que você está em pátio. Eu saí pela portinha. Ai, ai. Tá, posso... O que você quer fazer aqui? Ai, eu quero te mostrar uma coisa. Por quê? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, bebê. Mas eu estou aqui, ué. Não, aqui dentro não. Eu estou aqui dentro. Estou aqui dentro. Você está vesga? Então se encaixa. Hã? O que é isso? Oxi. O que você quer? Uou. Galera, parece que o Homem-Aranha realmente está no esconderijo secreto da sua namorada beijando a Arlequina. Imagina se a Gwen... Olha aqui para a velha. Ah, a Gwen está vendo tudo. Você me tem eu. Ai, bebê, ela veio. Vamos vazar daqui. Vamos vazar, vamos vazar. Desculpa, Gwen. Você é tóxica. Nossa senhora, eu tenho que fugir dela. Por que eu fui me meter nessa enrascada? A Arlequina... A Arlequina também... Ela é muito bonita e eu não consegui resistir. Se fosse mulher feia, estava tudo certo. Mulher bonita mexe com o meu aranha. Não! Calma, Gwen. A Gwen está atropelada. É minha hora, é minha hora de meter a fuga. A gente não terminou ainda. A Arlequina... Vou te destruir, minha aranha. Não, Gwen, Gwen. Ah, Gwen, não, Gwen. Não! Gwen! Toma! Agora eu vou te cortar toda. Não! Isso é pra você aprender a nunca mais me trair. Eu não te traí, eu terminei primeiro, sua chata. Eu vou pro hospital que eu tô passando mal. Dá licença aí, doutor. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Galera, parece que essa aventura foi muito louca, mas eu consegui dar muita risada. Eu achei muito divertido com esses personagens completamente inspiradinhos da cabeça. Se você também curtiu, vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três aventuras super incríveis todos os dias. Até a próxima e tchau! Tchau!